Olá, sou Débora Arianna Corrêa da Silva, aluna de doutorado da Divisão de Armazenamento de Energias Avançadas, sob a orientação do professor Hudson Zanin. A nossa divisão basicamente investiga a tecnologia de armazenamento de energias através do supercapacitor. Basicamente, o supercapacitor é formado por eletrodos e um eletrólito. E na presença da aplicação de um potencial externo, ocorre a interação eletrostática do eletrodo com o eletrólito. Então, com o intuito de melhorar a performance do dispositivo, visa-se a necessidade de investigar o eletrodo ou o eletrólito que compõe esse sistema. Então, basicamente, a minha pesquisa foca na investigação de eletrodos, que são materiais de carbono, na verdade, grafeno, e nós fazemos essa investigação através de ferramentas computacionais. Especificamente, utilizamos simulação com teoria quântica. A utilização dessas ferramentas é importante porque você consegue prever algumas propriedades do material. No caso da simulação de teoria quântica, ela realiza cálculos de interação de elétrons e de núcleos, que são partículas que são compostas dos átomos que formam o material, no caso o grafeno. Então, através da simulação, nós conseguimos verificar o perfil de densidade eletrônica do material. Isso é importante porque, através dessa propriedade, nós conseguimos identificar uma propriedade conhecida como capacitância quântica, que é uma propriedade que está presente em todos os materiais. Mas, no caso do grafeno, essa capacitância quântica tem um valor muito baixo. E essa propriedade, ela afeta diretamente o desempenho do supercapacitor. Então, a minha pesquisa é analisar o grafeno inserindo defeitos, por exemplo, retirando átomos de carbono ou inserindo heteroátomos, por exemplo, nitrogênio. E, com essa funcionalização, nós conseguimos verificar a mudança da densidade de estados do material. Logo, quando mudamos a densidade de estados, nós afetamos a capacitância quântica. Então, o objetivo é analisar diferentes funcionalizações que possam alterar a densidade de estados e que impacte positivamente na capacitância quântica. Porque, logo, tendo uma capacitância quântica alta, teremos uma capacitância total do dispositivo, ou seja, a capacidade de armazenar energia melhorada. E, consequentemente, nós iremos impactar positivamente a densidade de energia armazenada no dispositivo, que é um dos grandes objetivos da nossa pesquisa e da divisão.